Tem outro atrasetivo, acho. É que nós separamos o bando... Está mais perto, esse ou o filme? Não, continua aí, está bem alto. Olha lá, eu não acredito. Sumiu. Tem outro aqui, esse aqui. Outro lá, um monte. Outro lá, outro aqui. Esse aqui vai soltar. Dois juntos, carregando o filhinho nas costas. Calma que é difícil pegar ele. Que loucura! Outro com o filhinho aqui. Qual é o barulho que eles gostam de escutar? Tchau, tchau. Tchau, tchau.